Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal, mano, só que a gente tá em 2020, viu, lembrando vocês, então por isso que tá aí em 2020 em algum lugar. Mano, então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, é muito importante deixar o like, hein, mano. A meta pra esse vídeo é a mesma meta dos outros lá, 3 mil likes pra sair, beleza? Tamo junto, conto com vocês. E nós vamos no ferro velho depois de fazer o furgão mais rápido do mundo, tá ligado? Olha o tamanho desse motor, se você não viu, mano, a montagem desse carro, vai tá aparecendo um cardzinho ali em cima pra vocês verem, ficou muito chavoso, beleza? Vamos lá então, galera, daquele pique, naquele pique, começar 2020 com o segundo carro de 2020, pesado. Tô pensando que carro que vai ser, hein, mano? Vamos dar uma olhada lá no ferro velho, que hoje é sinistrão. E quem tá comigo é meu querido SKC aqui, pra trocar ideia, ele é o que sapeia aqui a oficina, tá ligado? Ele me ajuda nas peças aqui, parafusa uns negócios enquanto eu tô fazendo outras coisas, né SKC? Tem que ajudar, né? Se não é expulso. Se não é expulso do bagulho, tá ligado? Mano, o canal da SKC vai tá aí na descrição, beleza? Se você não conhece LFS, Life for Speed, o jogo chamado Life for Speed, ele tem um servidor, mano, lá, muito top, o melhor do Brasil, beleza? O servidor é meio misturado com roleplay, com corrida, sabe? Tu tem que trabalhar, tem que ser entregador de gás, é muito legal, mano. Primeiro link na descrição aqui, depois que você terminar de ver o vídeo, vai lá ver, beleza? Nós já estamos aqui, no ferro velho, pesadão, daquele jeito, mano, daquele jeito. Tem uns carros aqui, ó, tem uns carros aqui. Esse tem um Cadillac aqui, LX500, é um Cadillac ou é um... é um genérico, é um Cadillac. A frente, a traseira é de Cadillac, a frente é de Rolls-Royce, ô SKC. Entendeu? É genérico, hã? Deixa eu ver. É, não, é... é um Rolls-Royce misturado com... com Cadillac, tá ligado? Beleza, vamos dar uma olhada aqui, a mais tem aqui, mano. Hoje tá difícil, hein? Opa, Daytona, primeiro carro do canal, Daytona, SKC. Primeiro carro do canal foi esse aqui, ó, do carro mecânico. Depois vocês dão uma olhada aí. Vamos lá. Tem outro Rolls-Royce misturado com Chrysler aqui, com... Agora é Chrysler, é Cadillac mesmo, pô. É, mano, hoje... hoje... hoje o... o ferro, velho, tá querendo deixar a gente feliz, não, hein? Opa, o que que é isso aqui? Ó, parece um DeLorean, é um Lotus. Aquele Lotuszinho vacaiado. Ó, o Mini Cooper conversível, velho, que doideira! Nunca tinha visto esse Mini Cooper, não. Ô, SKC! Você já parou pra analisar que o farol, a lanterna do Mini Cooper traseiro, ela se baseia-se na bandeira do... da Inglaterra, na bandeira inglesa? Você já parou pra analisar isso? Qual modelo? Deixa eu vou te falar agora, ó. É o Mini John Cooper Works Convertible. É um modelinho novo, né? É um modelinho novo. Ele tem uma lanterna que, se juntar as duas, dá a bandeira da Inglaterra. Ah, tá ligado. Doido demais, né, velho? Os caras fazem... Ele faz tipo um K de um lado e um K invertido do outro. Do outro, exatamente. Muito chavoso. Mas eu não vou pegar esse Mini Cooper hoje, não, porque eu quero pegar um carro que me dá tesão. O Mini Cooper não me dá tesão. Então, vamos lá. Vamos voltar. Imaginando um... Uma fábrica de carro, assim, procurando uns vídeos, tá ligado? Pra patrocínio. Aí veio a Mini no teu vídeo aí. Caralho, vou patrocinar aqui. Tá montando um Mini. Aí, ô, essa porra no meio. Minha pessoa... Ai, mano, o Mini é tesão, porra. Eu vou falar o quê? A Mini... Já pensou, Zé? A Mini tá assim, porra, vou patrocinar um canal, né, velho? Aí veio o Microsoft falando mal do Mini. Não, vou patrocinar mais não. Ô, Mini, eu amo vocês, tá? Mas é porque não é a hora. Não é a hora, entendeu? A gente tá começando o ano e a gente quer pegar um carro mais potente. Caralho, fodeu. Eu tô me... Eu tô me... Tá se enrolando cada vez mais. Eu tô me enrolando, eu tô me enrolando. Caramba, velho. Não tem nada nesse ferro, velho, hoje, não, velho. Se a gente tivesse pegado o Minizinho... Ó, o Renaultzinho que tá aqui. Eu tenho um Renaultzinho desse lá na garagem, lá, esperando pra acabar. É, mano. Não tem mais nada. Vamos dar uma ida lá nos celeiros afora pra ver se a gente acha alguma coisa, porque hoje tá complicado. Ah, é, né, velho? Porque os dois andam juntos, né, mano? É. É, não. Gente, ó, tô brincando, hein? Eu vou pegar o Mini Cooper lá de volta. Caramba, mano. A tela tá preta. Aí, ó, chegou. Ó, temos um Fire... Firebird. Top. Temos um Ford Pinto aqui misturado com... Sei lá que carro que é esse. Ó, Zé, que doideira. O que que nós achou? Achei um Crawl Victoria Taxi aqui, mano. É esse aqui mesmo que vai. Vamos fazer um Crawl Victoria. Vou tentar tirar print dele aqui. Olha como é que nós achou, bicho. Um taxi abandonado, Zé. O Crawl Victoria já participou do táxi, do táxi, do filme táxi, não já? Ele é um... Ele é o protagonista, não é? Caramba, não. Coloca aí pra ver, coloca aí pra ver. Crawl Victoria. O filme táxi. É esse aqui mesmo. Tem boi não, irmão. Vamos ver aqui o que que tem. Tem um V8. Rapaz, dá pra colocar qualquer tipo de motor nele. V8, 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 V8. Coyote, SX, boys. Não, só dá pra colocar os V8 nele. Beleza. Ford Crawl Victoria, V8, táxi. Eu queria o táxi não, eu queria o polícia, mas tá valendo. Qualquer coisa nós transformamos o táxi no polícia. O que que vocês acham? Vocês acham que nós fazemos esse aqui igual do filme do táxi, ou vocês acham que eu faço esse aqui igual o Veloz 2 lá, o Crawl Victoria da polícia? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá reformar a criança, que nós achamos o carro que a gente queria. No último vídeo eu falei pra vocês que a gente ia pegar um bicho desse. E aí os caras vão falar assim, porra, Mike, você prefere um Ford Crawl Victoria do que um Mini Cooper. Que um Mini Cooper, né? Que um Mini Cooper com um K, mano. Porra. Mini Cooper é pesado. Já estamos aqui com o Crawl Victoria. Taxizinho, cabuloso. Vamos colocar ele aqui na Baia 3, que a Baia fica mais perto ali pra eu fazer as coisas. Beleza. Mano. É. Ele não tá ruim de tudo não, viu, SKC? As peças dá pra ser reformadas. O que que você acha? A gente reforma ele, coloca uns para-choques, olha, Zona Stone? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ford. Ford. Deixa eu ver o que que tem aqui nele. Ford. Crawl. Ó, mano, tem sirene. Tem. Nossa. Tem como colocar o capu. Nossa, velho. Ele tem como ficar chunig, mano. Nossa, tem para-choque. Eu vou deixar ele igual o táxi mesmo. O táxi. Do táxi. Sabe qual que é? Obrigado, sim. Do filme. Ó, mano. Tem como colocar para-choque. Tem como colocar um monte de coisa nele. Nossa. Então é esse mesmo. É esse mesmo. Eu não sei se ele vai virar... Ele vai virar e vai ser táxi mesmo. Vamos reformar ele, mano. Pelo menos ele tá todo inteirinho, né, velho? Ele só tá precisando de um dono. Esse aqui tá mais de boa. Não é um ferro velhão, não. Vamos tirar tudo aqui. Eu acho que dá para reformar as peças dele. Tudo, SKC. Carro. Carro de celeiro. Dá para ser reformado. Muita coisa, tá ligado? Agora os do ferro velho tem que quase comprar tudo novo. Entendeu? Saquei. Eu vou preservar essa cozinha de táxi dele. As rodas nós vamos meter uns rodão aro 20. Rebaixar ele. Jogar no chão. Tá ligado? Tem uma galerinha do meu canal, velho. Que eles acham ruim demais comigo. Toda vez que eu... Que eu... Como é que fala? Que eu pego um carro e eu quero jogar no chão. Rebaixar. Tá ligado? Eu tenho duas... Eu tenho três vontades, velho. Nossa. Ele é lona de freio ainda, mano. É tão bom, velho. Às vezes usa sapata. Deixa eu ver se a sapata mudou de nome também. Não. A sapata ainda continua sapata. Tá ligado? O cilindro. Beleza. Mano, vou desmontar ele todo aqui. Tem muita coisa enferrujada, mas eu acho que dá para a gente recuperar ele inteiro. O que vocês acham? Demorou? Deixem nos comentários aí. Vamos lá. Vamos desmontar isso aqui. Tchau. 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 É galera, a gente acabou aqui de montar a suspensão Suspensão rapidinha, tranquilo também Vamos tentar arrancar tudo aqui que tem Pra gente reformar Que eu acho que a gente vai conseguir reformar quase tudo Só que como a gente vai colocar algumas peças Shunings, né? Pra ele ficar parecido com o carro lá do filme Taxi Então eu acho que a gente vai ter que trocar algumas coisas Colocar uns bancos recaros, papapá, popô, tá ligado? Jogar uma saia lateral, uns negócios, entendeu? Vamos pegar aqui, vamos capear essa parte do motor aqui Essa parte aqui é sinistrona também, nego, ó Aí, ó Eita, nóis Aí, deixa eu tirar isso aqui Tirar isso aqui É muita coisa pra tirar, rapaz Bateriazinha Freio servo Modo da ABS Pô, velho Tem sapata de freio na traseira e na frente é ABS Doideira, né? Aí sim, vai entender essa porra Vai entender, tá ligado? O carro é cheio das tecnologias do passado e do futuro, tá ligado? Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, tá ligado? É, é sinistrão bagulho, hein? Vamos lá Deixa eu mexer aqui Na frente ele é disca, a traseira é sapata de freio Tem módulo da ABS, tá ligado? Às vezes ele é só freio só na frente, a traseira é pra freio de mão, tá ligado? O carro aqui é bruto, irmão, respeito, tá maluco? Ó Aí, ó Beleza Vamos pegar aqui E colocar pra tirar esse motorzinho daqui Eu acho que esse motor aqui eu tenho novo, hein? Só acho Pera aí, deixa eu ver se eu tenho um novo desse aqui Se eu tiver um novo desse aqui, já é uma... Ô, eu tenho SKC! Eu tenho uma EXK, velho Deixa eu ver se eu tenho outro Eu tenho uma EXK, deixa eu dar uma olhada nele Nó É, tá faltando só a parte de cima É, tá valendo Vou ter que... Eu vou ter que montar um, não vai ter jeito não Mano, se vocês deixarem 4 mil likes nesse vídeo aqui, eu monto um pra vocês 4 mil, ó Aí, ó, tá vendo? Tem que abusar, né, não é, SKC? É, ó Aí eu monto um top Eu monto o que vocês falarem, o que vocês mais falarem Esse carro tá funcionando, né, esse carro, cê sabia? Esse carro aqui tava funcionando Tipo... Direto do Ferro Velho, ele tava funcionando? Não, esse daqui não veio do Ferro Velho, não Ele veio do Celeiro É, do Celeiro? É, do Celeiro parece que ele tava funcionando A bateria tava 50 pontos por cento Tá enferrujado, mas tá cheio de problema, entendeu? Tipo assim Vai ser um serviço mais de restauração Não um serviço de encarnar a alma de novo e desenterrar Entendeu? Tipo, tava funcionando por aparelhos, entendeu? Entendeu? Não, não vale nada, zé Um real, mano Vamo lá Pelo menos bota as peças novas então, né É, ó, vai ficar bomba, caramba Peça que compra peça zero, pô Comprou peça zero Não, as que dá pra restaurar aqui Eu vou restaurar, mãe, que ali é de novo Não, vai fazer o carro A moda caralho, pô A moda caralho não, pô Não, a moda caralho não Aqui, ó É porque, tipo assim, eu tô restaurando Se as peças ficarem 100% compensa E aí é como se fosse nova, né? Agora, tipo assim É, a única coisa que eu vou comprar de diferente vai ser a... Ah, como é que fala? A saias laterais, esses trem, botar o motor novo Traduzindo o carro vai ficar, que esse carro de... É, vou botar o marcapasso restaurado Ó, tem 30 anos de uso aqui Ó, mas tá novo Tá novo Tá novo Tá zero Tá zero É, não, mas é mais ou menos isso aí Vou botar o marcapasso aqui, tá ligado? É coisa... Vai tá funcionando, entendeu? Ó, tô zoando, gente Não vou fazer esse vídeo pouco não Vou assim Tô brincando Vou assim Beleza Ó, já mexemos na lateral O carro tá filé Vamos tentar montar a suspensão aqui Eu acho que dá pra gente montar nesse vídeo também Vamos lá, vamos lá O que tiver que precisar comprar novo, a gente compra A suspensão não precisa ter aprimoramento violento mesmo Vamos lá, vamos lá Partiu Moda caralho é foda O cara fica moçando a parada da moda caralho O primeiro viduando, ele monta a cabelinha O segundo já sai pelos corpos O terceiro O motor tá só dando a lavada aqui e vai embora Ai, ai Vale nada esse povo Se foda, não sou o coitinho de gêmeo Não sou o coitinho de gêmeo Vai morrer aí, porra Foda Ai, ai Só os moda caralho é foda esses caras Faz o carro, moda caralho É Não sou o coitinho de gêmeo Oh, baby, on the track Yeah, the robber's on my chest now First No, you're not the first one They done told me I'm the worst one Yeah Always the pedal to the floor Yeah, I'm all in center And I don't know what's in my trunk I'm always front and center Try to run right down the coast Yeah, rockin' my new road Yeah, always on the road And I don't need no sweater Ooh, baby, on the track Yeah, I'm speeding in my polo In my polo Wait, wait No, I don't have time for slow-mo Oh, no I've been doing this all my life Just for the lolo I'm in the shower I've been sober for an hour Yeah When you see me poor I buy new sun to the power Yeah, I'll play it louder Yeah, I'll do a cross Yeah, I'm doing better All my haters Yeah, galerinha Montamos a suspensão pelos cocos Tô brincando Foi pelos cocos, não A suspensão aqui Falta só aquele jogo aqui Que eu vou colocar no próximo episódio E, mano E aí, o que vocês estão achando? Qual vitória vai dar sucesso? 4 mil likes aí que eu quero ver, hein 4 mil likes Pra gente montar um motorzão esquisito Rebaixar, botar uns rodão Aquela sainha lateral Pra gente fazer o top speed E depois o teste do quebra-mola Demorou? Manos Fiquem com Deus Até a próxima Falou!